Dona Mari Verdam. Israel Espíndola, vamos de sorteio? Nossa, hoje é o sorteio dos 1.200 reais. 1.200 reais. A gente começa com vocês, telespectadores barra ouvintes, internautas. Valendo! 500 reais, vamos ver. Marivânia Garcia Muniz, da Vila Maria. Ela ganhou no programa do seu Adão Boni, no programa Amigos Viola Domingão. Parabéns, Marivânia. Atenção, Marivânia Garcia Muniz, da Vila Maria. Você acaba de ganhar 500 reais.